Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu galera vamos para mais um vídeo pesadão e muito felizão aqui no canal galera é isso mesmo vídeo de caça aos incríveis Rotwills na verdade essa caça eu já fiz e eu vou mostrar para vocês como que foi na loja e ó já vou avisando a caça rendeu peguei várias miniaturas topzera e aquelas para adaiadas tudo então será isso que vamos ver no vídeo de hoje beleza galera mas antes disso eu quero pedir para você é você que está chegando novo você que já passou aqui outras vezes e ainda não se inscreveu no canal se inscreve no canal e ao final do vídeo se gostar deixa aquele like pesadão que é muito mais muito importante para nós vou esperar esperar você se inscrever aí se inscreveu já dá tudo certinho aí então bora para o vídeo seguinte galera chegamos aqui no Pernambucanos para mais uma caça aos incríveis Rotwills e eu tô vendo que tá cheio de novidades aqui né e olha só eita já comecei como sempre tem que começar batizando né jogando as miniaturas miniaturas no chão tanto que tem vamos dar uma vasculhada aqui ó olha cheio de novidades ó essa doja que é novidade Ratwills aí né vamos vasculhar aqui quem sabe quem sabe aparece alguma coisa interessante interessante aqui eu sei que coisas novas tem como esse Ford Bronco é novidade aí né olha coisa linda essa daqui galera a caça nossa já vai render porque da outra vez eu deixei ela dessa vez eu não vou deixar vou levar ó aqui tá 12 reais né então já vou levar ela deixar ela aqui em cima da caixa aqui a caixa que eu peguei nas correias aí então já vou deixando ela aqui né no chão aqui separadinha vamos fuçar aqui para ver que a gente encontra mais ó super super nada ó olha ó esse Honda Civic aqui também tá muito topzera vou pegar para um amigo meu eu já peguei né para mim agora vou pegar para um camarada meu que não tem então tá aqui ó já temos dois aqui que vamos levar esses dois os madres aqui é bom olhar né porque vai que vai que é o superzinho né vamos dar uma olhada aqui aqui acho que já são deixa eu ver ó tem outro Honda Civic olha só velho aqui que eu achei aqui essa também eu vou levar porque eu falei ah meu vou parar de comprar moto mas essa moto aqui da Munias tá muito da hora mano não dá para deixar passar né então já temos três nossa senhora a casa tá rendendo hein olha só esse Camaro aqui tem outro carro nesse mesmo tema né é um Toyota agora a Ratwills lançou esse mesmo tema no Camaro né olha para quem tá procurando aqui ó vou deixar aqui ó Mercedes também galera tá procurando muito esse Mercedes e com razão porque o bicho tá bonito demais muito bem detalhadinho né tanto Mercedes como o Audi eu vi o Audi por aqui né já a gente procura ele mas eu vi aqui ó tá aqui ó na minha cara eu não tinha visto tá aqui o Audi como vocês podem ver e o Toyota que tem esse tema é esse daqui ó esse mesmo modelo saiu dessa cor agora só essa cor preta acho que vocês já viram temos o Uno aqui aqui também o carro do joguinho Uno aí tem outro ali no fundo Ave Maria olha isso e só pode não dá para deixar né galera fala aí tá linda demais vai para coleção também a caça tá rendendo eu tô muito feliz com isso fico feliz demais quando a caça rende né aí ó que beleza galera que beleza de vim caçar os incríveis Rattwills fazia uns dias que eu não vim aqui né nessa loja ó vou deixar outra Porsche aí para quem não tem a Porsche tá muito louca mano Bonnie Shaker já tem vai ficar outro Honda Civic SI preto aqui ó ó esse Mazda também tá bem da hora hein velho aí alô amantes de JDM né tá muito da hora esse Mazda não vou levar tá hoje não porque eu vou dar prioridade para outros mano essa tartaruguinha também tá muito topzera como vocês podem ver meu que chique que tá essa tartaruga a Rattwills acertou nesse daqui tá muito bonito também não vou levar lá ainda né porque eu vou dar prioridade para outros Lancia Delta o preço eu já levei em outra caça que eu mostrei aí no canal tá muito da hora campeão dos ralis aí né o Pontiac também tá muito da hora também ó bem detalhadinho vamos vamos fazer menos barulho aí pessoal que eu tô gravando aqui senão os inscritos não entende de nada no vídeo viu pedindo pessoal ficar quieto na loja ó outra aqui vai que é o super né mas não é então vamos procurar aqui mais vamos ver o que temos aqui vai deixar os nossos aqui nossos quatro aqui vamos lá agora vou circular de cá esse daqui da cultura japonesa né Mad manga temos esse essa outra cor né do bajabug também tem também aqui olha esse aqui parece que a pintura dele é meia metálica o outro acho que não não era assim não sei lá essa da hora essa mina eu peguei ela também outra caça Ford GT né saiu o Ford GT de outra cor já peguei ele não dessa cor né peguei ele preto deixa eu ver o que mais que temos aqui esse BM aqui a novidade também ó M3 GT2 tá lindo mas hoje não tira aí por enquanto vamos ver o que temos mais aqui ó Porsche eu peguei abri ele lá na série que a gente fez aí no canal tirei ele do blister né olha o carrinho da comida aí ó quem gosta dos carros esquisitos aí da Rat Wheels eu derrubei aqui o mostangão nem passei o super e vamos lá eu temos mais aqui e chovei mais um na versão simples mais outro na versão simples se eu não pego daí tem gente que fala no canal o que deixou passar o super se eu não mostro aqui que não é né ai 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 cada coisa que eu escuto meu nos comentários eu dou risada eu leio todos viu galera já deixa nos comentários aí já tem uns comentários legal tem outros que é chato mas tamo aí né pro que daí vier mais outro Audi aqui ó ainda procurando muito esse Audi hoje será que a máfia já chegou aqui já velho tão escondidinho esse Nissan aqui também tem várias pessoas também procurando ele e vários 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 já ouvi relatos né de várias pessoas que estão à procura dele o lance a Delta que tem as duas cores ó o branco lá e o preto tem as duas variações de cores essa picape também tá muito da horinha mano é porque não dá pra gente comprar tudo né mas tá muito da hora também essa picape topzera mesmo deixa eu ver o que temos mais aqui mano eu acho lá meu marido tá esquisito demais deixa eu ver o que é isso esse daqui ó da cultura mexicana né essa cascaveira mexicana sei lá deve ser um Halloween mexicano esse daqui saiu agora em outra cor né não só rosa saiu ele em outra cor já mostrei aí no canal também em outra tartaruguinha deixa eu ver aqui embaixo que temos aqui ó o lance a Delta é ó o novo Batman aí ó não o do filme né esse daqui veio um pouquinho antes tá bonito esse Batman também ó vocês podem ver ó de pertinho aí tem um detalhe bem legal nele ficou feio não ficou topzera base dele é de ferro né vamos ver aqui ó vamos ver aqui mais que mais bagunça é tudo nós força tudo que é pra fazer uma casa mesmo uma garimpada nervosa ó outro bone shaker a cura também tá bonito vamos ver aqui a rama também tá da hora só piseira essa rama tá bonita hein esse daqui também a novidade né o Batman que eu quero achar aquele outro do filme o novo acho que vocês já viram né mas tá legal aqui galera de miniatura tá bem legal mesmo né vocês verem aí ó nossa casa já rendeu vários mini topzera o ruim daqui de comprar miniatura aqui é ruim pra comprar e ruim pra gravar mas é isso aí vou levar esses mesmo que bom deixa eu mostrar pra vocês aqui a Porsche a moto o Honda Civic e a Ford F-150 Raptor então tá aí vamos finalizar por aqui beleza agora vamos lá né fazer o pagamento dos incríveis ratos deixei mais uma vez aí pra trás né o Audi e o Mercedes um dos mais procurados aí de 2021 mas como eu já tenho né deixa eu pro próximo deixei outra Porsche dessa o cara já pegou e é isso vamos pagar agora e é isso aí galera mais uma caça finalizada né espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje quem não me segue no Instagram tá aí na descrição do vídeo né me segue lá lá eu posto várias novidades dos incríveis ratos wheels um pouco da minha vida pessoal e aquelas faradadas todas não esquece de deixar aquele like pesadão e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui tchau 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 tchau